E aí, beleza? Eu sou o Daniel Sherman, este é o Guitarra para Todos. Estou tentando inovar na maneira de entrar, de começar os vídeos, né? Enfim, vocês já devem estar enjoados da minha cara. Bom, é o seguinte, tem um assunto que eu já tratei no workshop aqui, no workshop surpresa, e por falar em workshop surpresa, eu vou fazer mais workshop surpresa. Então, fique de olho no canal aí, fique sempre atento aí no YouTube, porque de vez em quando aparece surpresa aí, e é para ser o workshop surpresa mesmo. Mas o legal é que depois fica aí online para vocês, e é bem bacana, né? Bom, antes de mais nada, obrigado a todos os seguidores do canal, né? A todos os inscritos, já chegamos aí, acho que ultrapassamos os 2.400 já, né? Inscritos, e a nossa meta até o final do ano é pelo menos chegar aos 5.000, né? Então, vamos ajudar o canal a crescer, esse projeto crescer. Bom, já falei sobre esse assunto, que é o instrumentista completo, um workshop. Mas, tem um ponto específico que é o bom gosto. Bom, para quem não viu o workshop, aconselho ver, né? É o workshop surpresa, o instrumentista completo, ou músico completo, não lembro agora assim. Agora, de cabeça o nome, né? Mas, eu vou, na hora de editar, vai estar escrito aqui embaixo. Pois bem, o bom gosto, que é o seguinte, é como escolher o que eu vou utilizar para tocar. Então, assim, o público do Guitarra para Todos é basicamente, são os iniciantes ou aqueles que já tocam, mas não têm uma grande experiência com instrumento. Enfim, basicamente é esse público. Iniciantes e aqueles que já tocam, mas que não vivem profissionalmente da música, né? Que é, a ideia do projeto é essa, né? De expandir a guitarra e de levar para todo mundo esse mundo da guitarra, né? Às vezes, fica tudo muito fechado aos profissionais, né? Então, até a gente fala que existem os professores, os profissionais voltados para ensinar as crianças, e tem muita especialização nisso, né? E tem os profissionais, né? Voltados para ensinar apenas os profissionais, aqueles que querem se tornar guitarristas ou músicos profissionais. Agora, o meio, que é a grande maioria, né? Que não quer ser um profissional da música, que não é mais criança, que toca por prazer apenas, e às vezes só com o hobby de tocar em casa, enfim. Não tem um profissional voltado para ensinar essa galera, né? E aí é que surgiu o guitarra para todos, exatamente para isso. Bom, então aí eu estava conversando ontem com um amigo meu sobre essa questão do bom gosto, que não é só saber o que escolher para tocar, né? Também tem a ver com a percepção, né? Então, assim, um dos pontos para entender bem essa questão do bom gosto, isso eu falo, e isso a gente não aprende com livros, a gente não aprende com técnicas, a gente não aprende com segredos miraculosos, não. Isso é só se aprende tocando. Mas também, principalmente em consonância com o tocar, está o escutar, né? Escutar muitas músicas, escutar muitas bandas, escutar, enfim, de tudo. Escuta muito mesmo. E presta atenção, então, assim, para definir bem a questão do bom gosto, do que utilizar na hora de tocar, tu tens que primeiro fazer o seguinte exercício, uma coisa que eu fiz bastante, né? Eu pego uma música, um CD, e eu vou escutar, primeiramente, os instrumentos. Ah, Daniel, mas isso é óbvio que a gente vai escutar os instrumentos. Não, mas eu estou falando de escutar especificamente cada instrumento. Então, por exemplo, eu vou escutar, primeiro, só a bateria. Então, está rolando lá, coloco o CD, no caso, um MP3, ou uma música no YouTube. Aí eu vou lá, começa a música, eu só vou prestar atenção na bateria. Ah, puxa, ele está fazendo uma virada aqui, olha o chimbau como é que está. Pô, legal isso daí. Depois eu vou escutar uma outra vez, eu vou escutar apenas o baixo. Nossa, cara, que coisa simples, mas fica muito legal, né? Escutei. Aí, depois, eu vou escutar só os teclados. Se a banda tiver teclado, hein? Então, eu escuto... Pô, legal. Depois eu vou escutar as guitarras. E por aí vai. Depois eu presto atenção no vocal também. E isso vai te ajudar a perceber melhor uma coisa que eu já falei aqui, que é escutar, enxergar os sons. Parece uma coisa ilógica, porque o som a gente não vê. Mas a gente consegue, sim, enxergar o som. Que é ver o que aquele som pode causar no teu cérebro, né? E somente prestando muita atenção nas músicas que você está escutando. E, inclusive, por exemplo, quem toca, vai interagir com outra pessoa. Então, no esqueminha que eu toco, que eu faço baixo e o Rick faz violão e percussão e canta, né? A gente canta, eu faço back também. Rola muito isso, porque a gente não ensaia, assim, né? A gente tem as músicas, a gente sabe a música no original, né? Então, por exemplo, a gente toca... Deixa eu lembrar uma aqui de cabeça. Não vem nenhuma na cabeça agora. Por exemplo, o Rachel Gaga, do Queen, né? Que ele toca... Desafio não, aqui. Então, agora afinado, bonitinho, né? O Rick, ele vai e ele toca... Ele faz a percussividade, ele faz o rumbo e uma meia lua aqui e toca o violão. Aí, como é que eu vou fazer o contrabaixo para essa música? Aí eu vou brincando. Às vezes eu faço alguma coisa... Eu faço isso no baixo. Ou então... Isso eu tomo baixo. E aí, na hora, no conjunto... Isso daqui foi o que eu fiz quando eu toquei a última vez com ele nessa música. Mas depois eu mudo. Numa outra apresentação eu acabo fazendo diferente. Mas aí é que entra o lance de perceber. Ele está fazendo, às vezes, alguma coisa. A gente tem a música original. Tirou, bonitinho e tal. Beleza. Mas a gente faz de um jeito diferente. Porque o Brian May tocou a guitarra do jeito dele. Agora o Rick vai tocar violão. A música que foi composta pelo Brian May. Enfim, Fred Meckler e companhia. Mas do jeito do Rick. E eu vou tocar do jeito do Daniel. Daniel Sherman. Então, isso só vem com essa ideia de bom gosto. De perceber as coisas. Então, a palavra que vocês têm que guardar é a palavra... Percepção. Então, anota essa palavra aí. Porque ela é super importante para definir o bom gosto. Para tu seres considerado um músico de bom gosto. Seja profissional ou não. Seja tocando em casa. Ou seja tocando com banda. Seja tocando na igreja. Seja tocando profissionalmente. Enfim. Tu precisas ter percepção. Perceber o teu arredor. Senão, tu não vais conseguir sair do trivial. Tu vais querer sempre ser uma cópia. Não. Eu vou tocar igual o Slash. Não. Vou tocar igual o Steve Vai. Vou tocar igual ao Joey Satriani. Vou tocar igual ao... Sei lá. Quem quiser. E isso não é legal. Não é legal imitar. Não é. Não é. Tenha o teu próprio estilo. Tens que ter o teu próprio estilo. Como eu defini o teu próprio estilo? Tendo percepção. Gerando em ti o bom gosto. Prestando atenção nos instrumentos. Na hora de escutar um CD. Até caiu de uso essa história do CD. E ao escutar uma música. Uma gravação. Ao prestar atenção em uma banda ao vivo. Então, isso vai te ajudar. É dessa forma que vai definir o teu bom gosto. Como utilizar o pedal. O que utilizar. Nessa música... Posso utilizar o delay? Não. Vou colocar mais delay ainda. Não. Ah, mas isso aqui não ficou legal. Então, eu vou tirar isso aqui. Vamos colocar um pouquinho mais de feedback. Não sei o que mais. Ah, aqui tá combinando mais. Ah, agora ficou mais bacana aqui desse jeito. Ah, então eu vou utilizar dessa forma em um momento específico da música e tal. Então, percebam... Eita, aqui meu delay. Né? É que... Não existe mistério. Mas o que existe é seguir alguns conceitos. Se eu sigo os conceitos corretos, eu consigo atingir objetivos. É da mesma forma aqui o canal. Ele começou com... Eu lembro que eu já tenho esse canal... É... Já faz tempo. Desde 2008 e tal, né? 2009 e por aí. Mas assim... Quase nenhum assinante. Aí, quando eu comecei o projeto de guitarra pra todos, o canal tinha 36 assinantes. E aí, eu percebi... Cara, mas aqui eu tenho potencial pra mostrar aquilo que eu aprendi de música. Aquilo que eu aprendi no dia a dia de ensinar música. De tocar. Enfim. Posso fazer isso aqui um meio de vida. Como eu vou fazer isso daí? Ih, agora que pegou. Então, vamos estudar. Né? E aí, fui estudando as coisas e tal. Enfim... Em um ano, eu passei de 36 ou 39 inscritos pra 2.400 inscritos agora. Né? Tem um pouquinho mais de um ano aí que completou o projeto de guitarra pra todos. Né? Como é que eu atingi isso daí? É, eu fui seguindo métodos. Fui seguindo... É... É... Conceitos. E isso não nasce do dia pra noite. Passou um ano pra chegar nesse... Nesse número. E tem muito mais a percorrer. Eu quero chegar a 5 mil inscritos. Depois eu quero chegar a 10 mil. Depois a 50 mil. Depois a 100 mil. Até atingir a minha meta principal. Que é pelo menos chegar a 1 milhão de inscritos. Né? Não vai acontecer isso daí. Te garanto. Não vai chegar e vir o Espírito Santo, né? E como aconteceu com Jesus lá, né? Que o Espírito Santo veio e concebeu o Jesus dentro da barriga da Maria. Né? Mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai chegar um ser espiritual. E aí a tua mãe vai gerar um novo moza. Um novo, sei lá, Kiko Loureiro. Não. Pra nascer um grande músico, né? O que que precisa? Estudar. Tem que estudar. Tem que prestar atenção aos detalhes, né? Isso aqui é estudo. Coisas que a gente não encontra nos manuais de guitarra. Nos manuais de música, né? É um ou outro que fala, mas, por exemplo, eu encontrei esse material sobre falar sobre bom gosto e apenas em um livro, né? E desse tamanhinho. Um tópicozinho assim, ó. Bem pequeno. Mas isso aqui é tão essencial quanto saber escala maior. Né? Tão essencial quanto saber como é bem. O que é reverse bem. Né? Trias. Pra fazer isso aqui com bom gosto, isso não tem no livro, cara. E aí é só escutando muita música, percebendo muito, conhecendo música, teoria, mas conhecendo o outro lado, que é o lado humano. É o lado da arte. Bom, é isso aí. Já falei demais. O vídeo já tá longo. Mas, enfim. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Comenta. Não gostou também? Dá um dislike. Comenta também. Porque isso é muito importante pra eu saber o que vocês querem realmente ouvir aqui no canal pra que a guitarra chegue a vocês, que a música chegue a vocês. Porque o projeto é Guitarra Pra Todos, né? Então, quer entrar em contato também de uma forma mais pessoal? Manda e-mail no guitarrapratodos arroba gmail tá? Ponto com. E também tem o contato através do Skype, que já tá rolando as aulas via Skype, que é o Guitarra Pra Todos. Procura lá no Skype que tu vai me encontrar. e compartilha os vídeos também, né? Ajuda o projeto. Porque quanto mais cresce isso daqui, mais cresce o conteúdo, mais cresce o conhecimento passado pra vocês, mais cresce o canal, mais cresce tudo, né? E aí quem vai ser beneficiado? Vocês e eu e todo mundo, né? Porque é assim que funciona, né? Nada vem sem ajuda, nada vem sem apoio, nada vem sem, enfim, impulsão. Então é isso aí, impulsione essa ideia do guitarra pra todos. Conto com vocês, hein? Até o próximo vídeo.